Música Agora a última luta de hoje, nessa segunda semifinal da categoria pesado, acima de 95 quilos O Roberto Godoy Roberto Godoy de azul, Leonardo Leite de branco O Godoy, da Godoy Macaco, lá de São Paulo, é parceiro do Macaco, o Roberto Godoy A gente tem uma academia, o professor do Macaco, o Roberto Godoy E o Leo Leite, aí, grande joga do Rio de Janeiro Faixa preta aí também, desde o jiu-jitsu da Academia Aliança Mais um confronto aí, então, Rio-São Paulo, né? E a luta começa bem mais movimentada do que a primeira luta que acompanhamos dessa categoria entre o Nilo e o Tatá É, o Godoy está procurando trocar em pé com o Leo, não é boa coisa O Leo é um judoca tarimbado, muito viajado, já fez muitas competições do exterior Está com muito mais ritmo de luta em pé do que o Godoy Mas este está confiando bastante no seu jogo No seu treinamento O Leo aí tentando dominar a pegada O Godoy também bem posicionado Conseguindo brigar bem em cima também Está aí conseguindo fazer uma boa pegada agora o Leo Leite Obre gol O Godoy aí, ó Sai da área de... De luta Conseguiu bem dominar a pegada, um Sotogari Aplicado pelo Leo Dois pontos para ele Conseguiu a queda O Godoy estava ali procurando o jogo em pé com O Leo, isso é uma coisa muito perigosa Você dizia que ali em pé realmente era perigoso Para o Roberto Godoy Porque o Leo Leite, ele leva vantagem É, está com um ritmo de luta em pé muito grande Também está muito Treinado para o chão Então ele está bem à vontade em qualquer um dos dois terrenos O Godoy está fazendo uma boa luta de pé Também está treinando bem Mas não tem a tarimba que tem o Leo Leite em pé O Godoy está tentando ali o domínio da perna A esquerda do Leo Leite O Leo Leite agora sim consegue arrancar A pegada do Godoy Está ali dominando bem a sua manga direita Bem posicionado o Leo Leite Pesando bem em cima do... Do tronco do Godoy Evitando que ele tenha movimentação Está tentando forçar o Godoy para baixo Virar de costas para o chão E fazer a guarda E mais uma vantagem agora para o Leo Leite Está tranquilo o Leo Leite até agora Ele está com bastante folga no placar Com relação ao Roberto Godoy Agora está tentando pegar no estrangulamento o Leo Mais uma vantagem ainda Esse ataque ao pescoço A posição está quase encaixada O Godoy está se defendendo aí Duras penas Está bem encaixada ali Conseguiu sair O Roberto do relógio Esse estrangulamento Leo deveria ter procurado inverter a posição das pernas E pesar em cima do ombro Mas está bem na posição Está bem na luta Sentiu confiante Poucos minutos Uma luta praticamente ganha Não sei o que aconteça Algum desastre para o Leo Leite Ele está com muita tranquilidade Agora ajeitando seu kimono Reinício do combate Primeiro campeonato profissional de jiu-jitsu Que você está acompanhando Essa é a fase semifinal Aliás a última luta que estamos acompanhando No próximo sábado Teremos as finais de cada categoria Nesse campeonato profissional de jiu-jitsu Direto de São Paulo Para você assinante do Sport TV Agora sim O Godoy puxou para a guarda Não quis disputar Arriscar novamente Disputar em pé com o Leo Com a base bem aberta Para evitar que o Godoy se encaixe bem Tente raspá-lo Com o braço esquerdo Com o braço esquerdo Dominando ali a frente do Rosto do O Godoy Para impedir que ele entre E se posicione para raspá-lo Ele está procurando esticá-lo Passando a guarda aí Invertido por dentro Quebrando o joelho por dentro O Leo Para tentar sair da meia guarda Do Godoy O Godoy firme ali nas pernas Tentando impedir ao máximo Que o Leo consiga Passar a sua guarda E já vamos caminhando Para o final da luta Não está conseguindo puxar Realmente a perna direita O Leo Leite Vamos ver se o juiz Vai dar a falta de combatividade Porque agora os dois pararam Nesse momento da luta Agora o Godoy conseguiu Lidar a cabeça Mas não conseguiu vir Para dentro do Leo Então já correu para o lado Mais uma vantagem Acabou a luta Vitória até tranquila Do Leo Leite Ele que vai enfrentar Então o Antônio Chambri Na final dessa categoria Categoria pesado Acima de 95 quilos Acompanhamos então Essa segunda semifinal A vitória do Leo Leite Estamos encerrando aqui Nossa transmissão Agradecendo o Borracha Também a você Assinante do Sport TV Próximo sábado Encontro marcado As finais Desse campeonato profissional De jiu-jitsu Direto de São Paulo Sport TV É o canal campeão Achei-Five Oprisional É o canal Deixa eu se inscreve Se inscreva P sempre outro É o canal Inclusive Faz Part Vamos Desse Se이 Os